Olá pessoal, tudo bom? Como vocês viram, o Jair Bolsonaro resolveu não se meter na briga dos militares com Olavo de Cavalho e seus filhos. Bem, não é exatamente assim. No momento em que Jair Bolsonaro disse que Olavo de Cavalho é dono do seu próprio nariz e pode falar o que quiser, na verdade Jair Bolsonaro está fazendo alguma coisa assim, dando carta branca para que Olavo de Cavalho e outras pessoas como seus filhos continuem os ataques aos generais. Oras, mas Jair Bolsonaro não é militar? Ele não é amigo dos outros militares? Não existe avisado nesse meio. São todos aliados até certo ponto, mas agora Jair Bolsonaro sente que os militares podem ser convocados de novo pela população ou uma parte da população para tomar o poder, substituindo o fraco governo Jair Bolsonaro. Porque, vamos ser bem diretos, o governo Bolsonaro é muito ruim, muito fraco. Desemprego aumentando todo mês, perspectiva de crescimento diminuindo a cada semana, dinheiro da poupança sendo retirado da casa dos bilhões e agora o Brasil deixa a lista dos países mais confiáveis para se investir. Nem pensar que a Dilma tinha deixado a gente no terceiro lugar de país mais confiável para se investir e Jair Bolsonaro simplesmente nos arranca dessa lista. Parabéns em competência viva. E em um cenário como esse, não é de se estranhar que os militares sejam convocados para tomar o poder, não necessariamente um golpe militar, bastando apenas o impeachment derrubando Jair Bolsonaro. O seu vice, por acaso, é o Mourão, um general muito respeitado entre o meio militar. E, obviamente, ele poderia substituir o Jair Bolsonaro sem muita dificuldade, já que nem o mercado, nem os deputados, nem a população está aguentando mais o Jair Bolsonaro. E, notando isso, Jair Bolsonaro vai para o ataque. Claro que não em sua figura. Ele usa outras pessoas para isso. Seus filhos, seus aliados, como Marcos Feliciano, Olavo de Cavalho, entre outros. Primeiro, ele deixa os militares serem ridicularizados para que as pessoas percam qualquer respeito pelas Forças Armadas. E depois ele faz um corte de 43% no orçamento das Forças Armadas. Sim, 43%. Isso vai liquidar as Forças Armadas. Vai acabar até mesmo com a comida, munição, novas aquisições. E nem mesmo dinheiro para papel higiênico vai ter. 43% de corte no orçamento é fatal para as Forças Armadas. Jair Bolsonaro está trabalhando para destruir as Forças Armadas brasileiras. Engraçado que os militares não queriam o PT porque acusavam o PT de querer destruir as Forças Armadas. Mesmo as Forças Armadas recebendo tanto incentivo durante seu governo. Helicópteros, caças, submarinos, novos fuzis, novos blindados. Aí veio Jair Bolsonaro, o governo patriota, militarista e resolveu destruir as Forças Armadas. De todas as formas possíveis. Tanto economicamente como moralmente. Bem, agora só resta os militares fazer arminha, porque arma de verdade não vai ter, ou se tiver, não vai ter munição. E ainda esse cara quer arrumar confusão para a Venezuela. Falácia. Ele sabia que ia ter esse corte mais cedo ou mais tarde, e não tem como um exército, sem nem mesmo dinheiro para alimentação, começar uma guerra com o país vizinho. Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Peço por favor que, se possível, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, em suas redes sociais. Se ainda não for inscrito, por favor se inscreva, acione o sininho para ser notificado para quando tiver novos vídeos. E se puder fazer uma doação para o canal, faça, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Todos os links estão aí no topo dos comentários e na descrição do vídeo. Seja para ajudar o canal, seja para conferir a veracidade das informações que aqui passei. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.